João Jorge, o que é isso aí, bonito? Isso aqui, os sucessivos esgotos com a gata da lagoa, eles vão ficando fundo e tornando camadas. Aí fica essas marcas pretas do esgotos aqui, ó. Essa areia, a onda vem, vai tentando tapar, você não vê. Mas quando a lagoa seca igual tá aqui, que o vento vai cavacando, aí você vê a marca do esgotos aqui ó. Aqui ó, tudo isso aqui é a marca do esgotos impregnado no fundo da lagoa. Quando tirar os esgotos dessa lagoa, isso aqui vai voltar a ser natural. Aqui, agora lá no fundo, aonde tá impregnado desse jeito, vai ter que ter uma ferramenta especial de palaca frituante, pra remover essa camada foda do fundo da lagoa. Quando a lagoa subir, ela tá muito cega, como você diz. Quando a lagoa subir, a água vai vir bem aqui ó. A água vai vir aqui. Quando a lagoa chegar ao nível de navega, de 1,5 de nosso custo ideal, ela vem no meu pé. Quando ela tiver perto de transbordar, que é 1,40, ela passa por cima disso aqui. Aí, a ação dos ventos aqui em cima, não só vai acertar essa areia, fazendo aquela margem, moldada como se fosse pela mão de um artista. Até mais pelo amor de um artista. Porque o vento e a onda, vai moldar tudo isso aqui. A lagoa hoje, né, eu vou dizer mais uma vez. Ela tá 35 centímetros, abaixo da cota mínima. Por isso que a água tá agonizando desse jeito. O vento vai cavacando, você vai vendo ela aparecer. Tá vendo? Então, Raul, isso aqui. Aqui, Raul, tá vendo? Se você cavar, você vai encontrar. Olha, Raul, ó. Ó, ó. O vento esconde, né. De camada em camada. Mas a gente que tem uma certa experiência sabe que aqui embaixo tá o resíduo. Entendeu? Então, Raul, nós estamos aqui. Nós estamos aqui moldados pra fazer pela natureza, Raul. Nós não estamos aqui.